Tânia, para 21 de Shvat, a gente explicou que as mitzvotas são como órgãos do rei. As mitzvotas são um veículo, um receptáculo para a vontade divina. A gente explicou também que a pessoa, quando usa seus braços, seus membros para fazer mitzvot, ela vira também uma carruagem para Hashem. Mas agora vamos falar sobre o pensamento de Torá e a força da fala em palavras de Torá, que são vestimentas mais íntimas, não é mais a ação, é a fala e o pensamento da alma divina. E muito mais a própria alma divina. Quando a pessoa vai lá e se ocupa com a Torá, então ela se une totalmente com a vontade divina. Não vira só um receptáculo, uma carruagem para a vontade divina. Por quê? Porque aquela palavra de Torá que a pessoa está estudando, aquela alahá, aquele assunto que a pessoa está pensando, está falando, é a própria vontade divina. Não é um órgão de estar se investindo. Aquilo é a própria vontade divina. Que Deus decidiu que isso é mutar, isso é assur, isso é permitido, isso é caché, isso é proibido, isso é isento, é obrigado. Cada caso e caso. E a mesma coisa não só em leis, como histórias do Tanar, ali está a vontade de Deus, ali está a sabedoria divina. E essa sabedoria está unida com o insofo, não é só um nível em Deus, está unido com o próprio Deus. No máximo da união, como a gente já explicou, lá no início do Tânia, que roiodeia, roi amadá, Deus e a sua sabedoria não são duas coisas. Ele não precisa estudar, não precisa adquirir algo fora dele, é uma coisa só. Quando a gente fala da Torá, Torá e Deus é uma coisa só. Quando a gente falou das mitos votos, as mitos votos são órgãos do rei. É um órgão onde a alma se investe. A Torá e Deus é uma coisa só, porque aquilo ali é a própria vontade divina. Então, por um lado, a união que a gente tem com a justiça da Torá é muito forte, até mais forte do que a união das mitos votos. A Torá e Deus é uma coisa só, porque a gente tem com a justiça da Torá e Deus é uma coisa só.